Bem-vindos aos momentos doces e salgados, hoje trago uma receita de bolo de banana e coco. Os ingredientes necessários para esta receita são 3 bananas maduras 85 gramas de farinha de abeia integral 85 gramas de coco ralado 125 ml de leite de coco 120 gramas de açúcar amarelo 3 ovos inteiros E uma colher de sobremesa de fermento em pó Começamos por esmagar as bananas com um garfo muito bem esmagadinhas Eu estou a usar 3 bananas bem maduras Agora reservamos Numa batedeira colocamos os 3 ovos inteiros O leite de coco O açúcar E batemos muito bem até ficar um creme fofo Adicionamos a banana esmagada O coco ralado A farinha de abeia E o fermento em pó E batemos mais um pouco até ficar uma massa homogênea Quando já estiver uma massa homogênea Retiramos da batedeira E reservamos Entretanto já liguei o meu forno a pré-aquecer a 180 graus E agora vou untar uma forma A minha forma tem 22 cm de diâmetro E é com buraco Untamos com um pouco de manteiga ou margarina E polvilhamos com alguma farinha de abeia Para quem for intolerante à lactose No lugar de usar a manteiga pode usar óleo de coco para barrar a forma Já com a forma untada Vamos colocar A massa Está pronto o bolo a levar ao forno Pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 40 ou 45 minutos Ou então faz o teste do palito Quando o palito sair seco Está o bolo cozido Aqui está o meu bolo já cozido Já retirei há pouco do forno Para agora desenformar No meu forno demorou os 40 minutos a cozer Para desenformar vou agora passar uma faquinha Em redor de toda a forma Agora vamos colocar o prato de servir E desenformar Eu este meu bolo gosto de colocar ao contrário Ele fica muito fofinho Ele fica com um cheirinho muito bom Cheira bastante a coco e a banana Eu agora gosto de polvilhar com um pouquinho de coco ralado É uma receitinha muito simples Para fazer E fica um bolinho muito bom Espero que tenham gostado desta minha nova receita Subscreva o canal Visite as nossas redes sociais Deixem um like Beijinhos Até à próxima Tchau Se inscreva no canal.